nessa altura do campeonato. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Você tá bem? Tudo calmo, tudo calmo. Tá bem, irmão Suzinho? Boa noite. Boa noite, todo mundo tá em casa. Tem que falar, é bela vitória, importantíssima do Grêmio, sempre dá uma tranquilidade a mais. Quando jogou com a bola, eu acho que foi bem, quando deu a bola pro Fortaleza, que o Fortaleza sabe jogar das duas maneiras, né? Às vezes você fala assim, eu vou dar a bola pro Fortaleza como se... Pra evitar o contra-ataque deles, né? Mas é, foi um grande jogo, sim, com esse talento individual que o Grêmio tem. Também foi importantíssimo em casa, né? Poder se fazer pra um time que é fortíssimo, né? Contra o Fortaleza, então essas vitórias sempre trazem algo de muito importante pra o Grêmio, pra essa sequência, se afastando um pouco mais da zona, é importantíssimo. Vamos conversar com a nossa equipe que transmitiu esse jogo, então. Grêmio e Fortaleza, jogo que você acompanhou no Premiere. Já estão prontinhos Henrique Guidi, Serginho Xavier e Aline Calandrini. Tudo bem, Guidi? Bem-vindo ao Troca de Passos. Boa noite, amigo. Fala, Felipe. Boa noite pra você, pro Mansur, pro Alex, todo mundo ligado no Troca. Vou pegar um pouquinho, pra passar a bola aqui pra Calandrini e pro Serginho, do que tanto o Alex quanto o Mansur falaram, né? Talvez o segredo do jogo tenha sido exatamente do Grêmio dar a bola ao Fortaleza. O Fortaleza, que é o time que menos tem a bola no Campeonato Brasileiro, 42% de média de posse, o Grêmio ofereceu a bola ao Fortaleza e conseguiu morder muito bem. E nessas, o Grêmio conseguiu fazer os seus gols. Com um cara que tem um grande talento técnico, Calandrini. O Bright White talvez tenha feito a diferença do jogo, apesar de ter feito um dos gols, né? Mas ele abre o caminho pro primeiro gol, pra vitória do Grêmio, numa linda jogada de corpo, que ele protege e dá o passe pro Cristaldo levar o Grêmio a jogar a conclusão do Aravena, perdão, pra fazer um a zero. É isso, né? O Grêmio, estrategicamente, foi muito bem, Calandrini e Serginho, e tem o material técnico, conforme o Mansur acabou de falar. Vou simplificar no Bright White hoje. É isso. Boa noite, amigos do Troca. Prazer estar falando com vocês. É isso. A gente falou no pré, né, na verdade, que são duas equipes que são reativas. O Fortaleza, a gente já sabe disso, é o time com a menor média de posse de bola. Mas o Grêmio dessa temporada também é, fica mais confortável baixando o seu bloco. E aí, não adiantando as suas linhas, pressionando, você não dá campo pro Fortaleza. Isso aí fica muito claro. É o cenário que o Fortaleza gosta. Só que o Grêmio tinha gatilhos de pressionar. E no primeiro tempo, foram nesses momentos que as melhores chances do Grêmio acabam surgindo. Você falou do primeiro gol. O Bright White, pra mim, foi o melhor jogador, junto com a Aravena, da partida de hoje, né? Eles se encontram muito bem, porque o Bright White é um jogador que participa da construção de jogo. Ele dá apoio. Ao mesmo tempo, ele tem boa distribuição e ele pisa na área pra finalizar. E o Aravena é pro lado esquerdo também, porque a gente fala muito sobre a contribuição dele defensivamente. Ele é um motorzinho, ele não para. Mas ele contribui muito, muito, muito nas jogadas ofensivas. E aí, o Fortaleza hoje, eu tô com o Mansuro. Foi muito pouco criativo. O Pochettino não começou com o titular, acabou jogando o Hércules, que faz esse gol, inclusive, aí numa condução, explorando muito bem a velocidade, numa falha defensiva do Grêmio. Mas foi muito pouco criativo, de fato. Não conseguiu achar, teve volume de jogo no primeiro tempo, pelo lado direito, com o Pikachu, por ali, o Hércules acabava caindo por ali, Mancuso também, mas o lado esquerdo pouco ativo, né? E o loteiro muito pouco acionado. De um modo geral, foi um Grêmio que teve muita oportunidade de finalizar, muito mais finalização que o Fortaleza. E aí, acabou vencendo por 3x1 e acho um resultado muito justo pro lado do Grêmio. Praticamente, Serginho, o Grêmio deu a bola pro Fortaleza e tirou do Fortaleza, talvez, o que tem de melhor, né? A bola longa. O Fortaleza é o terceiro time que mais tenta bolas longas. Hoje, não entrou nenhuma. Hoje, o Grêmio conseguiu tirar todas, ainda mais depois que o Jornamel entrou em campo, na vaga do Gustavo, que se lezonou. E o Grêmio conseguiu se manter ali bem. Zé, boa noite aos companheiros do Rio. Eu acho, assim, que o Grêmio vive, esse ano, um pouco a síndrome do cobertor curto, né? É, defesa, ataque, cada vez que um lado é, digamos, privilegiado pela formação tática, pela escolha dos jogadores, o outro fica complicado. O Renato, e hoje não era o Renato, né? Hoje era o Marcelo Salles. Pra quem não sabe, Marcelo Salles é filho do Marco Antônio, tricampeão do mundo em 70. Mas, enfim, é o Renato com as ideias, obviamente. Hoje, ele resolveu tapar os pés, né? Então, é o Edenilson fazendo o corredor direito, foi isso, foi o jeito que o Grêmio começou. E o Grêmio, e o Aravena, e não o Soteudo. Ele poderia ter começado hoje com o Soteudo, né? Com o drible, com a jogada, com o contra um, mas ele perderia poder de marcação, daria um pouco o corredor do lado esquerdo de ataque do Grêmio pro Fortaleza. E aí, a opção foi, vamos segurar, vamos dar bola um pouquinho pro Fortaleza. Foi isso que o Grêmio fez. E o Grêmio foi levando o jogo. Claro que, durante a partida, as circunstâncias vão aparecendo. E aí, a gente tá vendo uma expulsão, vocês podem até discutir um pouco. A impressão que eu tive é que o Davi Lacerda não sabia que ele tava dando cartão amarelo pra um cara que já tinha amarelo, que era o Mancuso, né? E o Fábio expulso lá no banco direto. Exatamente, por dizer, né? Alguma coisa bem agradável pra equipe de arbitragem. Mas, enfim, o Grêmio fez essa opção e conseguiu se dar bem, porque a parte ofensiva, mesmo, digamos, não sendo privilegiada com o drible de Soteudo, tendo antes o Aravena, deu muito certo, né? Eu acho que o primeiro tempo até do Grêmio foi melhor, ofensivamente. E aí, vem o segundo tempo, o Bright White acha um gol numa falha do João Ricardo, e aí as coisas facilitam. É isso, né? Também tem o ponto negativo do jogo, a gente pode falar, são os goleiros, né? O Marquezinho não jogou porque tava suspenso, jogou o Kaique. O Kaique falha no gol do Fortaleza. E aí, depois, o Kaique, numa grande defesa, sente câmeras e precisa sair. Aí, entra o Rafael Cabral. E, do outro lado, o João Ricardo, que é o goleiro que mais fez defesas no Campeonato Brasileiro, falha, né? Foi um frango do João Ricardo, o gol do Bright White. E esse gol muda um pouco a dinâmica do segundo tempo também, né? Porque o Fortaleza tava buscando mais o gol. E aí, eu... Psicologicamente, foi bem rítido. O João Ricardo falha, toma o segundo gol. É, isso. E só um detalhe, né? Pro Grêmio, essa vitória é uma vitória gigantesca. Porque o Grêmio tem agora a data FIFA. E, logo depois, Atlético Mineiro, fora. E Internacional, Granal, super complicado. Imagina se o Grêmio não vence hoje e estaciona ali naqueles 29 pontos, por ali, e duas rodadas sem pontuar. Como é que ficaria? Então, essa é aquela vitória, assim, que ufa, dá pra trabalhar uma semana, dá eventualmente pra ter um resultado ruim e a vida ficar um pouco mais tranquila, né? E detalhe, né? Jogou bem contra o Botafogo também, né? Jogou bem contra o Botafogo. Uma vitória agora contra o Fortaleza, com dois adversários que estão lá em cima, brigando pelo título, né? Então, até na questão anímica, de confiança, acho que é bom pra lá do Grêmio também. O Marcelo Salles, aliás, ele dirige o Grêmio contra o Flamengo, contra o Botafogo e agora contra o Fortaleza. São os três jogos dele. Sete pontos. Ele pode tirar uma onda do Renato, né? Anda bem melhor que o Renato ultimamente. Renato volta, né? Da suspensão de quatro jogos impostos pelo STJD, o Renato volta no próximo jogo, que é o jogo atrasado da sexta rodada contra o Atlético lá na Arena MRV. Esse jogo vai ser descontado na quarta-feira, Felipe. E aí a parte legal, né? Finalmente a Arena do Grêmio teve a capacidade liberada pra mais gente, 32 mil pessoas liberadas. Foram mais de 22 mil grêmistas, o maior público da Arena, desde a volta à sua casa do Grêmio, Felipe. Valeu, Guido. Dá a impressão que o Grêmio foi, né? Rebaixamento, acho que não dá mais pra pensar. Porque se a gente pensar que o Grêmio já abriu sete pontos em relação ao Vitória, que é o primeiro time na zona do rebaixamento, e com o mesmo número de jogos, então acho que pelo que vem produzindo, pelo time que tem, pela distância agora, tem a impressão que foi. Vou agradecer aqui Serginho, Aline e Henrique Guidi pela participação aqui no Troca de Passes. A gente vai direto lá pra Arena do Grêmio pra ouvir Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza, que já falou por lá. Boa noite. Iniciando a coletiva com o Juan Pablo Voivoda. Voivoda, boa noite. Queria que o senhor, por favor, fizesse uma análise da partida e identificasse ali onde o senhor acredita que passou esse resultado no jogo de hoje. Muito obrigado. Bom, boa noite. Acho que é um primeiro tempo onde o Fortaleza teve o controle de bola, mas também tem que dizer que o Grêmio teve opções de gol. O Grêmio baixou suas líneas e o Fortaleza manejava a bola, mas com pouca profundidade e sem criar muitas chances. Acho que no segundo tempo eles concretaram as opções que tiveram, acho que o segundo tempo seguiu com o mesmo que havia acontecido no primeiro tempo. o Fortaleza compôsse, mas o Grêmio aproveitou as opções que tivéssemos, cometemos erros e o pagamos com um gol que significou o 2x1 no placar e depois em uma transição o Grêmio consiga o 3x1. Aproveitando também, queria por favor que o senhor falasse, a gente acompanha de longe aqui o trabalho de vocês, mas é bonito ver o time do senhor jogado, esses resultados que o Fortaleza está alcançando. Queria saber como é que vocês trabalham no dia a dia, uma competição contra elencos milionários, a gente vê, vocês estão competindo com Flamengo, Botafogo, Palmeiras, todos pelo topo da tabela e a gente vê o Fortaleza fazendo enfrentamentos de igual para igual contra adversários de maior investimento. Bom, acho que hoje fizemos um jogo com bola bom, mas faltou essa pose de bola, faltava a produtividade que precisa quando temos bola. Acho que ter o bola até a metade de campo ou mais, isso não significa que temos o jogado bem. Temos uma boa pose, mas essa pose não finalizamos com uma produtividade em quanto à criação de chances de gol. Em quanto à luta com elencos, como você fala, vamos continuar lutando. Temos um bom elenco, uma boa qualidade em nossos jogadores e um trabalho de muito tempo e vamos continuar por o mesmo caminho, acreditando sempre. Tá aí a entrevista de Juan Pablo Voivoda, o técnico do Fortaleza. Algumas observações sobre os dois times, até sobre as escalações iniciais, a gente ouviu ali o Serginho falando sobre a permanência, o início do jogo com o Soteudo no banco de reservas. Acho que tem muito mais a ver com a questão física do que com a questão técnica, porque imagino eu que também na cabeça do Renato não dá para pensar num time titular do Grêmio sem o Soteudo, um dos principais jogadores do time. Um cara que, na minha cabeça, não faria nenhum sentido ele estar no banco. Ele tinha ficado fora do Botafogo com o Botafogo por lesão. A não ser que, seja pela questão física, resolveram dosar os minutos por essa questão. E me chama a atenção no Fortaleza. O Fortaleza, vale lembrar, não jogou no meio da semana, né? Teve Copa do Brasil, não jogou, né? Só jogou no final de semana passado. A questão do Pochettino, né? O jogo do Fortaleza tinha sido a vitória sobre o Cuiabá. Então. E chamou a atenção o Pochettino ter ficado no jogo de reservas, né? Porque é um jogador que entregou ao longo de toda a temporada, gols, assistências. E hoje o Voivô adaptou por uma formação com três volantes no meio campo. O Hércules, na verdade, fazia o papel do Pochettino. Claramente, ele não estava num tripé de volante, num trio de volante. Ele se posicionava como um meia mais avançado. Tanto que é ele que ocupa as costas... Não, do seu ponto de vista, estou falando da função em campo, né? Da função no jogo. Tanto que ele que se coloca as costas do Reinaldo para aproveitar na perda de bola e fazer a jogada do gol. Essa jogada aí. O Reinaldo está posicionado. E aí, eu acho que nem é culpa do Reinaldo, o lance, porque o Reinaldo está posicionado onde eu imagino que seja o combinado. Os dois laterais do Grêmio iniciavam essa jogada posicionados um pouco mais à frente. A questão foi o que aconteceu por trás deles. Além do que, o chute do Hércules acontece num lugar de probabilidade de gol baixa, né? Tem o desviadinho. O Grêmio se preocupa mais em defender o centro da área e acaba permitindo a finalização do Hércules. Mas o Hércules era o jogador que fazia, em tese, a função um pouco mais adiantada do meio. O Pochettino tinha sido reservado, entre aspas, para a Sul-Americana, para os jogos da Sul-Americana. Ele inicia os dois jogos contra o Corinthians. No segundo jogo, ele sai no intervalo, não começa o jogo com o Cuiabá e não começa hoje, né? Então, aparentemente, é algo que o Voivoda sentiu, seja de rendimento de desempenho físico, seja de momento técnico, que ele optou por outro tipo de formação. Fato é que, quando você olha para o Fortaleza, tudo depende de com que olhar você vai avaliar, né? Se você pensa no candidato a título, você é obrigado a dizer que o rendimento em alguns jogos importantes, fundamentais, foi insuficiente, especialmente com bola, na hora que ele precisou ter iniciativa para produzir ofensivamente. Agora, falar só isso é um pouco, eu acho, um pouco abandonar um pouco o mundo real, né? Gente, é um trabalho com investimento mais baixo, com nível de receita que não se compara aos competidores mais próximos dele, e ele está a 29ª rodada do campeonato, posicionado entre os quatro primeiros. É, mas é que a gente cobra um pouco mais, porque é um time que se colocou em condições de disputa de título, né? Então, você acaba... Então, mas isso eu acho que, então, ele nos induz a esse equívoco, eu estou só alertando assim, a gente vai julgar o Fortaleza como candidato a título, mas de vez em quando a gente tem que parar e lembrar as condições em que o trabalho é feito. É uma campanha histórica, é por isso que é fantástico o que eles estão vivendo hoje em termos de tabela e em termos de número de vitória, que você vê, ele está lá realmente muito próximo. Hoje, o Botafogo está tendo que torcer contra o Fortaleza também. Para você ter uma ideia, o quarto colocado do campeonato, que é o Flamengo, se o Flamengo conseguir vencer os dois jogos que ele tem a menos que o Fortaleza, que são dois jogos fora de casa, Bahia, amanhã, que é o jogo da rodada, e o jogo com o Inter, que sequer está marcado, ele ainda assim fica um ponto atrás. É. Você vê o tamanho da campanha. É, que a gente, como o Fortaleza se colocou na disputa do título, hoje, uma vitória, levaria o Fortaleza a liderança do campeonato. Para dormir, e até amanhã dormir na liderança. E vejam vocês, que a gente está na 29ª rodada do campeonato. Isso, não é aquela arrancada inicial de campeonato. Não, não é a 7ª, 8ª, 10ª rodada. 29ª rodada do campeonato, o Fortaleza se vencesse hoje, assumiria provisoriamente a liderança do campeonato. Então a gente imagina, né, e tende a querer que o Fortaleza jogue um pouco mais de bola, né, consiga produzir mais no jogo como hoje, né. A probabilidade do Fortaleza ir direto à fase de grupos da Libertadores é muito grande. Muito grande. A probabilidade, de alguma maneira, ele estar na Libertadores é imensa nesse momento, né. E é por isso que tem, e é louvável realmente você reconhecer isso que eles estão fazendo, mesmo que agora a gente, lógico, todo mundo vai ficar esperando. Porque tem muita gente que fala, não, o Fortaleza esquece, né, às vezes fica nessa alma de torcedor. Só que ele está ali realmente se mantendo, vai perder um jogo para o Grêmio hoje, dentro de casa, fora de casa, de certa forma, acaba sendo normal. E isso que teve a falha do João no segundo gol, que acaba... O Botafogo não venceu o Grêmio. O primeiro tempo foi bastante engrimbrado. Conseguiu vencer o Grêmio. O Botafogo só dominou de fato o jogo na parte final, na segunda metade do segundo tempo. E outra coisa, lógico que tiveram muitos jogos com o Fortaleza, ele não produziu bem nem para vencer, mas ele foi eficiente para vencer, né? Então, o time que aprendeu a vencer até jogos que ele não vai bem ou não vai melhor do que o seu adversário, é o que naturalmente acaba colocando ele nessa condição. Mas ele vem marcando nesses últimos anos, questão de quebra praticamente de recordes, assim, para um time do Norte e Nordeste. Agora, por outro lado, o jogo do Botafogo com o Fortaleza, esse foi bem desequilibrado, né? É verdade. Esse Botafogo se impôs de maneira bem clara. O Botafogo amassou, né, o Fortaleza naquela partida. Lembrando que o Fortaleza hoje não teve o Marinho, né, que está vivendo um momento especial. Hoje o Marinho sequer estava no banco de reservas, não estava à disposição e por isso não pôde participar do jogo. Agora, o Fortaleza também se ressentiu, acho que ao longo da temporada, de um jogador que no ano passado jogou muito bem, que é o Caleb. O Caleb enfrentou um bom período de recuperação. Hoje estava no banco de reservas, acabou não entrando, né? Entrou? Hã? O Caleb... Ah, ele acabou no Pikachu, né? É verdade. O lugar do Pikachu, o Pikachu, é verdade. 27, 27, desculpa. Mas se for olhar o tempo que ele ficou parado e naturalmente até ele ter essa retomada fica realmente um pouco mais difícil, mas seria um jogador importantíssimo. É, e é um cara que de repente pode ajudar muito aí nesse final, né, essa reta final de... Ele traz algo diferente, né? Quem vem de lesão também ficou quatro, cinco jogos fora foi o Moisés. É. Que também em outros momentos no Fortaleza foi bastante importante. Podemos sacramentar que o Grêmio não cai mais, né? Com sete pontos de vantagem, como eu estava dizendo no começo. Ou prega a peça hoje, mas eu não acredito. Sete pontos de vantagem, mesmo o número de jogos do Vitória e o desempenho que o Grêmio vem apresentando, podemos esquecer a questão do rebaixamento com a vitória de hoje, né? Esquecer, às vezes a gente não fala por causa da questão matemática, naturalmente, mas a gente vê como muito difícil. É uma vitória importante porque realmente ele joga antes, vamos dizer assim, desses adversários e naturalmente você acaba se afastando disso. Então a sua parte você já acabou fazendo. Importante também porque nas cinco próximas rodadas o Grêmio tem quatro jogos dificílimos fora de casa. O Grêmio vai... Ele visita o Galo porque tem essa questão do jogo atrasado que acaba desequilibrando essa questão do dentro e do fora. Depois o Grenal, com o mando do Inter. Aí ele recebe o Atlético-Goianiense, em tese um jogo mais palatável em casa, mas aí ele sai com o Fluminense, sai com o Palmeiras. É, é difícil. Então, se ele eventualmente hoje, mesmo que ele não ganhando hoje, não se aproximasse de uma maneira tão clara da zona de rebaixamento, a sequência podia criar uma situação desconfortável que na reta final de campeonato é bom evitar. Só para lembrar, né? O Alex até falou ali, ele já jogou na rodada, mas ele igualou o número de jogos que ele tira um jogo a menos. Então, é bastante equilibrado. Com exceção do Atlético-Paranaense, que está com 31 pontos e tem dois jogos a menos nesse momento que o Grêmio. Só que o desempenho, ao contrário do Grêmio, o desempenho do Atlético não é animador para que ele vá conquistar seis pontos, por exemplo, nesses dois jogos que tem a menos. De repente, o Atlético se tornou o time que menos jogou no campeonato. É. É, 26 jogos só ele e o Atlético-Mineiro, né? O Atlético também tem dois jogos. Então, o Atlético-Mineiro é o que eu estou falando. Ah, sim. O Atlético-Mineiro não para na reta, isso é verdade. Os dois Atléticos têm 26 jogos e são as equipes que menos jogaram, né? Já tem times como Fortaleza, por exemplo, já jogou 29 vezes com o jogo de hoje. São três rodadas a mais. Daqui a pouco, acho que a gente vai ter a tabela toda igualzinha. Tem jogo que não está marcado ainda, né? Lá na 38ª rodada.